Olá, eu sou a Laura Escobar, eu sou a Laura Escobar, sua escritora, tenho livros publicados pela Amazon.com.br, e o livro dos autores. Eu tenho livros lá de variáveis gêneros, estilos, patriãs, estrelas, gratuadoras e idades, certo? Eu sou uma escritora espiritualista. Vamos citar aqui uma linda poesia, se o poder do Espírito é tocar, será que importa realmente o lugar? Penso que a sentença está desfejada. Quando tocar em cada qual, terás seus sentimentos, alguns de arrependimento, outros de ajustamentos e outros prosperarão em bons sentimentos. Esses estarão mais próximos ao Espírito de Deus. Assim acontece a cada qual a sua transformação, e assim atingindo a perfeição, fazendo parte do meu jardim, o jardim sem fim, o jardim do Espírito de Deus. Lindo essa poesia, quer dizer, não importa onde se toca, desde que tudo comece a sentir de forma positiva. Para quem não seja tão contente do arrependimento em ti, faça com a bondade, pratique-a. Gente, grande beijo, até mais, tchau, tchau, bom beijo, sempre, e todos os cabelos e etapas. Tchau, tchau, até mais.